Tereza Guilherme e Hermann José estiveram à conversa em direto do Instagram esta sexta-feira, 8 de maio, e a apresentadora acabou por falar sobre o Big Brother 2020, o novo reality show da TVI, conduzido por Cláudio Ramos. Esta quinta-feira, 7, Tereza Guilherme conversou com Filomena Cautela no 5 para a meia-noite, da RTP1, e quando questionada sobre a prestação de Cláudio Ramos enquanto apresentador do BB2020, preferiu não comentar. Hermann José elogiou a postura da apresentadora, que fez questão de explicar porque não o fez. Há pessoas que, digas o que disseres, interpretam sempre mal. Por isso resumi-me ao meu silêncio, fico muito grata que me digam que gostavam que apresentasse, mas não comento, começou por dizer. Tereza Guilherme é, mãe do Big Brother, Tereza Guilherme é conhecida por ser a mãe do Big Brother, uma vez que foi quem apresentou a primeira edição do formato em Portugal, em 2000. 20 anos depois, a apresentadora mostra-se tranquila com a decisão de ter sido substituída por Cláudio Ramos. Na verdade, eu sou o início do programa, fiz imensos e gostei. E agora está entregue, é como se fosse um filho, que agora casou-se e vai à sua vida, disse. O Cláudio só tem que se preocupar em medir-se a ele próprio e é o que ele faz, não está a preocupar-se comigo nem a comparar-se a mim, concluiu. O Cláudio Ramos O Cláudio tardenadores Obrigado.